E na Semana da Mulher, o Outro Olhar vai mostrar depoimentos sobre o avanço feminino na política desde o século passado. A produção do vídeo é do coletivo de mulheres negras Dandara e de Evandro Santos. O que é a mulher? O movimento se multiplica, se diversifica. Nós estamos com um déficit muito grande na luta pela igualdade das mulheres, especialmente das mulheres negras. Então hoje existe no movimento interesse de grupos de mulheres negras, de lésbicas, de trabalhadoras, de jovens. As diversificações são muito grandes. Então toda mulher que ela atinge um patamar da questão econômica, ela pode sair de uma situação de violência. Porque se ela tem o dinheiro na mão, ela viaja e vai para qualquer lugar. Ela carrega seus filhos e vai para qualquer lugar. Ela não tinha o pátrio poder, como o nome diz já, o pátrio poder. Então para ela viajar com o filho, ela tinha que pedir autorização para o marido, por exemplo. Vamos continuar reclamando. Não importa se o governo é A, B ou C. Mas nós queremos sim que as políticas de igualdade racial e da mulher sejam implementadas. Chegamos hoje, mas na verdade estamos ainda a caminho de uma emancipação maior.